Minas Gerais registrou quase 500 novos casos de covid-19, que já está presente em mais de 400 municípios. O número total de infectados nesta quarta-feira superou a marca de 8 mil pessoas, 3.906 pacientes em recuperação e 3.865 já recuperados. 240 pessoas não resistiram às complicações do novo coronavírus. O governo começou a entregar os planos de estudos tutorados para os alunos da rede estadual que não têm acesso à internet. O material é a principal ferramenta para as atividades remotas dos estudantes. As apostilas mensais contêm orientações de estudo e atividades por ano de escolaridade. Os diretores de escolas fizeram um levantamento junto às famílias para identificar quem precisaria receber o material impresso. Algumas apostilas foram entregues em casa e outras nas escolas. Os PETs podem ser acessados pelo site do Programa de Ensino à Distância ou no aplicativo Conexão Escola. E também a partir desta quarta-feira, agências bancárias e casas lotéricas de Belo Horizonte estão liberadas para funcionar em qualquer horário de atendimento ao público. A decisão da Prefeitura foi publicada em decreto que dá o mesmo direito a instituições de crédito, seguro, capitalização, comércio e administração de valores imobiliários, além das agências dos Correios. O mesmo texto autoriza a reabertura das unidades de atendimento integrado, inclusive as que estão dentro dos shoppings. Os atendimentos nas UAS precisam ser agendados. Essas unidades estavam funcionando apenas para alguns serviços, como entrega das carteiras de identidade emitidas antes da pandemia, carteiras de habilitação e documentos de veículos devolvidos pelos Correios. Mais informações sobre as UAS estão no site do governo. Já em Pedro Leopoldo, na região metropolitana, o movimento foi inverso. A cidade voltou a permitir apenas o funcionamento dos serviços essenciais nesta semana. A abertura intermitente do comércio vinha funcionando desde o dia 4 de maio. As lojas ficaram abertas por três semanas e agora voltam a fechar. No final do mês, uma nova avaliação dos dados epidemiológicos vai determinar o que será feito no mês de junho. Pedro Leopoldo tem oito casos de coronavírus. E atenção para quem vai se inscrever no Enem. O prazo que já foi prorrogado termina nesta quarta, às 23 horas e 59 minutos. O acesso deve ser feito no site do Inep. Quem não está isento da taxa precisa pagar até esta quinta-feira o valor de R$ 85. Sem isso, a inscrição não será validada. Até a última semana, mais de 5 milhões de pessoas haviam se inscrito para fazer o exame nacional. As provas foram adiadas e ainda não tem data definida. Fique em casa, se cuide e até amanhã!